Hoje é o dia mundial de higienização das mãos. Nunca foi tão importante conscientizar sobre isso, né? No HC da Unicamp, a ação foi focada no trabalho dos profissionais da saúde. Os trabalhadores se reuniram, mas mantendo a distância e de máscaras, para promover esse momento de aplauso para os profissionais de enfermagem. A ação aconteceu no início da tarde, na entrada do HC e na área de convivência das enfermarias. Também teve música para homenagear aqueles que não estão medindo esforços no enfrentamento da Covid-19. O Dia Mundial de Higienização das Mãos é uma campanha da Organização Mundial da Saúde. Foi lançado bem antes do surgimento do novo coronavírus, mas não vamos esquecer que lavar bem as mãos, com frequência, usar o álcool em gel são formas poderosas de prevenção.